TV Câmara Campinas Os vereadores também O vereador Bispo Fernando Mendes Que está conosco aqui A vereadora Mariana Conte O vereador Paulo Haddad E o vereador Luiz Rossini E é importante sempre dizer Que a razão de ser dessa iniciativa Desta nossa comissão É que Respaldando, eu diria assim Essa iniciativa que teve O Superior Tribunal Federal E a gente como Agente, como um agente Servidor público do Poder Legislativo A gente vai Fazer na medida do possível O trabalho De auxiliar Um trabalho conjunto com o Executivo Já que é importante Também salientar Aos telespectadores Que o Superior Tribunal Federal Considerou que o ensino Religioso, confeccional Nas escolas públicas Ele não fere A laicidade do Estado Se for oferecido De maneira Facultativa Como foi feito Então essa decisão Já é uma decisão Final Do STF Agora Isso aí Abre essa lacuna Também A cada município Estabelecer os seus critérios Como por exemplo Quem Quais serão Os administradores Das aulas Se esses administradores Vão ser indicados pelos pais A contratação De professores Voluntários Grade horária Formação de turma Dentre outros E o ensino religioso E a gente Diz sempre Temos conversado Muito aqui Com a nossa equipe Com a nossa Comissão Com o vereador Fernando Que ele Na verdade A comissão Ela vai contribuir Nessa regulamentação Deixando de lado Como a gente Diz sempre O proselitismo A gente vai apenas Fazer esta contribuição Para a cidade De Campinas E É importante Dizer isso aí Por quê? Porque é uma decisão Já tomada Pelo STF Tenho a impressão Fernando Que o O MEC Ele vai Fazer alguma portaria Para deliberar Sobre isso Mas diante Desta situação E desses questionamentos Eu vejo De suma importância A participação Do nosso Poder Legislativo E queria dizer Que a sua presença Como um conhecedor Teólogo Também De tudo isso Vai dar Uma contribuição Para nós De maneira excepcional Nesta comissão Que volto a dizer Ela tem Como pedagogia Acompanhar Essa regulamentação Do ensino religioso Confissional Facultativo Determinado Pelo Superior Tribunal Federal Prazer em tê-lo Aqui conosco Pra gente caminhar Junto Nesses dias Com certeza Meus cumprimentos Vereador Campos Filho As pessoas Que nos acompanham Também Nos assistem E é sempre importante A participação Do Legislativo Porque Toda Regulamentação Seja ela qual for Sempre um grupo Se acha Em desvantagem E não seria diferente Nesse caso Aqui também Mas com muita Discussão Com muita Consciência Essa comissão Foi criada Para fazer haver Um entendimento Maior Um entendimento Melhor No que diz Respeito A algo Que venha Acompanhar A decisão Do Superior Tribunal Federal Para que as pessoas Causa Mas eu acredito Que as pessoas Serão beneficiadas Em participar Conosco E nós vamos Procurar Nos esforçar Para ajudar Com que Fazer com que Essa comissão Ela tenha Uma grande Representatividade Pois é A vereadora Mariana Conte Como o senhor Falou Também faz parte Ela está hoje Também em reunião No Ministério Público E não pode comparecer E além dela Também fazem parte O Paulo Haddad E o vereador Luiz Rossini E com certeza Também deverão Dar a sua Contribuição Eu entendo Também O vereador Fernando Que nós Poderíamos Não digo Deliberar Mas nós Podemos Nesta tarde Encaminhar Talvez Algumas pessoas Que pudessem Dar a sua Contribuição Como convidados E convidadas Também Desta comissão Eu conversava Com a secretária Da educação Talvez fosse Um sinalizador Que ela dizia Assim Olha É possível Que o MEC Vai soltar Alguma Algum item Para tentar Dar uma Ajeitada Na situação Então talvez Ela fosse Uma pessoa Que nós Podéssemos Trazê-la Aqui Além também De pessoas De comunidades De igrejas Que também Poderão vir aqui Participar Exatamente E existem Aquelas pessoas Também Que são Da matriz Africana Que dizem Olha Nós Quem sai Na vantagem São as igrejas Católicas Que tem Editoras Que tem Um alcance Nacional E nós Não temos Isso Como é que Fica A nossa Parte Acredito Que a Participação Dessas Pessoas Também É interessante Por conta Da cultura E por conta De tantas Outras Situações Então A secretária De educação Como você Falou É fundamental Para uma Participação Porque tem Tudo a ver Com o que Aqui está Sendo Acompanhado Ou com o que Aqui Que a nossa Comissão Vai acompanhar Porque tem Tudo a ver Com a educação Então O grande Ponto A ser Analisado A ser Verificado É essa Questão De quem Vai estar No prejuízo De quem Vai estar Na vantagem De quem Vai ser Beneficiado Quem Não será Beneficiado Mas a Intenção De regularização Nesse caso Aqui É uma Coisa Facultativa E que Possa Fazer Existir Uma Consciência Melhor Eu estava Até pensando Que No caso De falar De religião Por que Não falar Do senhor Jesus Por acaso Por exemplo Porque Aí encaixa Com todas As religiões Falaria Do senhor Jesus Não falaria De cultos Não falaria De doutrina Não falaria De nenhuma Ação Falaria Da história Do senhor Da criação E pronto E ali a coisa Iria desenrolar De uma maneira Até melhor Eu acho interessante Essa observação Do vereador Bispo Fernando Mendes A gente tem Que ter um foco Caminhar com esse foco Eu me recordo Fernando Que uma Ocasião Já muito tempo Atrás Eu participava Também De uma empresa E o pessoal Fala assim Vamos fazer o seguinte Vamos fazer Sempre uma Antes do almoço Uma reunião E orações Centralizando Como o senhor Diz Nós centralizamos Em Jesus Então alguém Chegou na reunião O cara trouxe Uma bola Uma bola E na hora Da reunião Nós falamos Espera aí Nós temos que Sem preconceito nenhum Não é isso Porque essa comissão É preconceituosa Daí nós Exatamente A afirmativa Que o senhor Fez E que nós Falamos Na época Teve alguém Que falou assim Olha Então vamos fazer O seguinte Vamos trazer Aqui por exemplo Uma palavra E dentro disso A gente vai discutir Agora É lógico Que é isso aí Vai ter pessoa Mas tem que ser Aquela situação Estou sendo prejudicado Ou prejudicada Mas quando eu falei Com a secretária De educação Ela afirmou Exatamente isso Que o senhor Falou aí O grande Não é um grande Prejuízo Mas ficando Um pouco mais À margem Seriam as religiões Afro Que ela falou Que vai reabilitá-las Eu acho que essa comissão Ela tem também Essa característica Porque hoje Você fala em religiões Áfricas Sempre o pessoal Já fica assim E vamos ter Que conciliar Tudo isso Numa sala de aula Você vai ter Dez católicos Oito evangélicos Três espíritas Então como é Que vai ser feito Tudo isso Exatamente Porque é pensado Por exemplo A igreja católica Ela tem a facilidade De comunicação Tem editoras Tem uma série De facilidades Que a matriz africana Não tem Então ali Você vê Uma desvantagem Você vê Uma desvantagem Então eu estava Lendo algumas reportagens Sobre o assunto Exatamente esse ponto Está sendo questionado Aqueles que tem Mais facilidade De alcançar o Brasil todo E os que não tem editora Como é que faz? Então Eu acredito Que sendo Levando para um lado Por exemplo Se falar de Jesus Cristo O espírita O católico O evangélico Todos vão entender O estudo Agora se falar Particularmente De uma religião Naturalmente Vai agradar Algum grupo Ou vai despertar Em algum grupo Maior interesse E outros vão ficar Esperando a sua vez também É verdade Eu queria registrar Aqui também A presença da Cristiane Viu Cristiane Muito obrigado A vereadora A Mariana Conte Que está com compromisso No Ministério Público E não pôde ver E a nossa preocupação Além de várias preocupações Que nós temos Nesta comissão É exatamente E o bispo Pode falar um pouco Disso também Ele que exerce A função Aqui junto conosco Como parlamentar Sobre o proselitismo Porque antes do STF Dar o aval final De fazer esse estudo Confeccional Nas escolas municipais Logicamente Que os comentários Alguns comentam Não Porque vai lá A igreja católica Vai dar aula Depois da aula Vai dar um cartãozinho Para você ir na missa Depois vai o evangélico Terminou a reunião Ele vai dar um cartãozinho Para ir no culto Vai lá o umbandista Então eu creio Que isso vai ficar Muito claro também Nessa iniciativa Nessa contribuição Que nós vamos dar Para a cidade de Campinas Deixando de lado O que a gente chama De proselitismo Fazer o proselitismo Exatamente Nós temos alguns trabalhos Para sair um pouquinho De escola Nós temos alguns trabalhos Da igreja Em alguns lugares Que nos dão Uma boa conotação De compreensão Por exemplo Nós temos trabalho No aeroporto Nós temos uma sala Dentro dos aeroportos E temos um programa Chamado Voe com Deus A pessoa que vai viajar Às vezes fica lá Preocupada Ela vai fazer uma oração Nos nossos espaços Então ali Ela vai falar com Deus A gente dá uma orientação Mas não fala nada de igreja Fala das coisas de Deus Por exemplo Nós temos espaço Dentro do Mario Gatti Por exemplo O trabalho ecumênico Que a gente fala de Jesus A gente não fala de igreja Agora é claro A gente sempre tem um jornal Tem algum informativo Mas a intenção é outra Se a escola caminhar Por essa linha Seguramente Não dá conflito Agora se for entrar Dentro dessa questão Como se fosse um palanque Aí naturalmente Vai ter pessoas Que vão ficar na desvantagem E nós temos em Campinas Um trabalho Eu conversava lá na Unicamp Que é um trabalho exemplar Que é justamente formado Por segmentos religiosos Que atendem na Unicamp Com celebrações Enfim Tem católicos Evangelicos Então A gente percebe Que vendo essas iniciativas Que tem jeito Tem jeito De se fazer um belo trabalho Com relação a essa Essa iniciativa Que nós estamos tendo Da implantação Da escola Nas escolas municipais Esse ensino religioso Eu vejo que é um tema Que vai Que causa um pouco De polêmica Mas eu Também ao mesmo tempo Eu vejo essa certeza Fernando Que pelo menos Essa comissão Tem mostrado isso aí E hoje também A situação toda Está muito aberta Eu vi Você vê aí As redes sociais Todas aí presentes Então você vê Nunca foi tão rápido Tão transparente As coisas Você vê O que está acontecendo aí De repente A rede social Consegue derrubar Um 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 Afastar um jornalista Em prazo de 3, 4 horas Quer dizer Então Isso é muito importante Para nós Para nós que eu digo É importante para o Brasil Porque antigamente Na nossa época de criança Adolescente Não tinha isso Você nem sabia Que se existia STF Você discutia No máximo Se o gol valeu Ou não Mas não discutia Como é que votou o ministro Como é que não votou Como é que votou o vereador Como é que a comissão Está fazendo Então Aqui Nessa comissão Também Não acontece diferente O pessoal está tudo Também monitorando E essa responsabilidade Nossa Dessa prestação de contas Exatamente Hoje uma criança De 8 anos Segundo pesquisas Ela tem mais Informações Hoje Ela tem mais condições De reunir informações Do que Por exemplo Um Um rei de Roma Do passado Uma autoridade romana Do passado Por conta da Condição de informação Hoje Por conta da informação A pessoa consegue Resumir O trabalho Por exemplo Desse jornalista Em uma frase Que ele teve A frase dele Destruiu todo Um trabalho De jornalismo Que ele vinha fazendo Então Essa Temos que ter consciência Que essa 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 nossa comissão Que vai fazer Esse acompanhamento Essa regularização Desse ensino Seguramente Não vai agradar Todo mundo Vai ter sempre Sempre Volto a insistir Aqueles que vão Se sentir Em determinados momentos Na desvantagem Não sendo beneficiado Ou sendo Desrespeitado E por aí vai Mas eu acredito Que chegando No bom senso Chegando no equilíbrio De ideias A gente vai conseguir Contribuir bem Pois é Então essa comissão Fazem parte No caso eu Da comissão O vereador Paulo Haddad A vereadora Mariana Conte O vereador Fernando Mendes E o vereador Luiz Rossini E nós damos assim Não digo Uma deliberação Nesta tarde Mas talvez Fernando Um encaminhamento Eu já tenho Alguns contatos Que já estamos Mantendo Para que venham Aqui falar Mas eu creio Que para fazer Essa abertura Ninguém melhor Do que a própria Secretária da Educação Que está em contato Com Brasília Não sei se o senhor Concorda A gente pode Encaminhar nesse sentido Exatamente Claro De acordo Porque é O ponto de equilíbrio Para uma discussão Mais definida No que diz respeito A educação Nada melhor Do que a própria Secretária A autoridade maior Do município Dentro desse Ponto Porém É importante Também Observar Que a partir Do momento Que vamos falar De tantos De tantas religiões Aqui no caso Se aparecer Se tiver outras pessoas Também Que pudéssemos Encaminhar Seria interessante Mas Em ponto de partida A secretária De educação Seria mais interessante Ok Então Eu não sei se alguém Teria alguma colocação A fazer Alguma pergunta Nessa reunião De encaminhamento Não é Eu digo assim Não é uma reunião Que está deliberando Está encaminhando Porque para ir Tateando Para depois a gente Engatar uma Segunda Uma terceira Uma quarta E ir em frente É a Cristiane Anizete Que é a assessora Da vereadora Mariana Conte Pois não Bom Boa tarde A todas e todos Vim representando O gabinete Da vereadora Mariana Conte Que está no momento Em uma reunião Com o Ministério Público E nós fizemos Uma discussão Ali no gabinete Até para contribuir Com a comissão de estudo Levantamos alguns nomes Também De pessoas Que pudessem Trazer esse debate Aqui para casa E nós pegamos Na verdade Especialmente Algumas pessoas Que estão estudando A questão Que lidam Com diversas pesquisas Então Um laboratório Na faculdade de educação Da Unicamp Que estuda Pesquisas em ensino E diferenças E aí é ligada Ao departamento De ensino E práticas culturais Tem também Uma professora Que é a PUC Campinas É a Silvana Saidin E ela ministra Os cursos De ancropologia teológica Ali na PUC E tem um grupo De pesquisa Também bastante voltado Que é o FOCUS Que ele estuda Estado, escola e igreja Práticas e intervenções E aí a gente pode Depois encaminhar Por ofício Os contatos Ou mesmo O gabinete Realizar esses contatos Conforme For o encaminhamento Aqui da reunião Com certeza E vai dar Uma consistência legal Exatamente Fica muito mais equilibrado Exatamente Então já começa A desenhar aí Essa comissão Com essas participações Depois nós vamos Claro Fazer o organizacional E dizer Quantos minutos Vamos falar Mas é importante Todos vão ter acesso Agora Nós também estamos Não digo na dependência Mas esperando Essa portaria Que talvez o MEC Vai divulgar Assim que ele divulgar A portaria A gente vai Formalizar ainda mais Essa contribuição Mas diga a vereadora Que recebemos Com muito carinho E que Esse ponto de desequilíbrio Aí dela Que vai dar certo Vai dar consistência Na nossa comissão Bom Fernando Eu queria te agradecer Então Porque eu estava dizendo Agora há pouco aqui Nós estamos já no final do ano Então o que tem Tem plano diretor De sábado Tem plano diretor Tem um monte de coisa Aí acontecendo Mas é sempre importante A gente estar Podendo participar E discutir assuntos Que interessam A cidade de Campinas Exatamente Eu que agradeço Inclusive antes de vir para cá Eu estava numa reunião Ali na cidade universitária Um juiz eleitoral Falando de biometria De tantas outras situações Mas ligado nessa De participar Aqui dessa reunião Nós sabemos Do zelo Do zelo Que o senhor tem Não digo que os outros Não tenham Não tenham Não é isso Mas desde quando nós Fizemos a comissão E o senhor participa A gente já sabia Assim A pessoa zelosa E com essas coisas Na verdade A gente sabe Que a gente tem Que ter esse zelo Exatamente Essa questão De escolas É a grande discussão Do momento E nós temos que Procurar nos empenhar Eu tenho sempre dito Que eu procuro participar Das coisas Para aprender A gente está aprendendo E estando do seu lado Com a experiência que tem Nos ajuda muito E vou até conversar Com os outros vereadores Como eu falei São pessoas bem conhecedoras A Mariana é bem conhecedora Da causa A Rocinha bem conhecedora Que vai ajudar muito Nos debates Muito obrigado Então nós agradecemos Ao Fernando Agradecemos a todos Um abraço A vereadora Mariana Conte E nós encerramos Portanto esse primeiro Encaminhamento Dessa nossa comissão Uma boa tarde a todos